Moerinho, moerinho novo Moerinho, moerinho novo Outro no chão a bater Nesta vida tudo canta comigo ao desafio Canta pastora na serra e a lavadeira no rio Passo o dia a cantar à espera do meu amor Na terra traz-lhe o fruto e rezamos ao Senhor O baileiro e o salõe não tem nada que saber É andar no canoar, outro no chão a bater Moerinho, moerinho novo a sobe assim me vai ver Foi o trigo no taigão, foi o moinho a mover Eu não quero amar moleiro que está sempre no moinho Antes quero um carroceiro que anda sempre ao caminho O baileiro e o salõe não tem nada que saber É andar no canoar, outro no chão é bater E aí E aí E aí E aí E aí